Gente, olha quem cortou o cabelo, finalmente fez a barba, voltou com o bigode, que eu gosto tanto, que muita gente não gosta, mas eu gosto, eu me sinto eu mesmo, com o cabelo cortado, de bigode novo, enfim, eu tinha feito um post lá no Instagram, no Twitter também, se eu não me engano, enfim, fui fazendo post nas redes sociais, se vocês não me seguem no Twitter e no Instagram, vão lá me seguir pra gente ir conversando, né? Eu queria saber de vocês, o que vocês queriam aqui pro canal, que tipo de vídeo, e a maioria das pessoas pediram pra eu fazer mais vlogs, porque faz um tempinho que eu não faço vlogs, então estou eu aqui fazendo vlog de novo, espero que vocês gostem desse vlog, eu ia fazer um vlog só de um dia, falando sobre um dia de leitura e tal, só que eu resolvi fazer mais tempo, porque eu tô fazendo uma leitura que tá um pouco mais lenta, que é de O Diário de Anne Frank, e é um livro que eu tô gostando bastante, eu tô na página 40 e poucos, ainda tô bem no comecinho, então valia a pena falar sobre ele no vlog, e assim, é um livro que ele tem uma escrita tão simples, tão tranquila, tão fluida, eu não sabia disso antes de ler o livro, e foi bem legal essa surpresa, a gente ter a narrativa de uma criança, né, pelo diário dela, nessa época da guerra, foi pra um esconderijo junto com a família dela, e todas as coisas que acontecem lá, porque ela não tá sozinha, tipo, não é só a família dela que tá lá, né, tem outras famílias junto, outras pessoas, assim, então essa adaptação dela com as outras pessoas, ela tá longe daquela realidade dela, né, tá longe do mundo real, e ter notícias ali por rádio e tal, é tipo a gente no começo da pandemia, né, que a gente ficou meio isolado de tudo, assim, apesar de que muita gente hoje não tá mais respeitando a pandemia, né, mas se você puder, fica em casa, sempre bom lembrar. E é um livro que é bem delicado, assim, pelo menos pra mim, ele é uma leitura mais lenta, porque ele é bem forte, assim, nas coisas que ela conta que acontecem, ela conta de uma forma simples, tranquila, só que os acontecimentos são muito pesados, né, imagina, guerra, enfim. Mas eu tô gostando muito, e eu vou intercalar ele com uma leitura que é muito levinha, que é o Soap, Pequenos Detalhes do Amor, essa é uma graphic novel, eu não vou conseguir abrir com uma mão só, será? Vou conseguir, não sei. Mas, ó, ele é uma graphic novel bem bonitinha, assim, tem poucos diálogos, né, pouco texto, e eu acho que é uma leitura que eu vou conseguir fazer bem rápido, e eu vou começar ela na live que vai ter hoje. Quando esse vídeo for ao ar, a live já vai ter acontecido, mas vão ter mais lives, que eu vou participar tanto aqui no canal, quanto no canal da Thaís, a gente tá fazendo lives juntos, a Thaís que eu edito os vídeos dela, a Thaís Bergman, vou deixar o canal dela ali em cima nos cards pra vocês acessarem, quem não conhece. A live vai ser hoje, domingo, dia 13, às 17 horas, e agora são 14 horas, então eu tenho 3 horinhas aí antes da live, não sei porque ainda tô segurando esse livro, se eu já parei de falar dele. Mas, então, vai ser uma live lendo com vocês, batendo papo, tendo sprints de leitura, então eu tô bem empolgado pra ela, eu acho que vai ser legal começar o Soap ali, e também continuar lendo Anne Frank durante essa live. Não vou começar a ler hoje mais, vou começar a ler ainda esse mês, o Feita de Fumaça e Ossos, eu tenho muita curiosidade mesmo de ler esse livro, só que eu tô com muito medo de não gostar, mas vamos que vamos. Dar a TBR do mês, eu vou ler ele em leitura conjunta junto com a Tiffany, do canal Amantes da Leitura, se vocês não conhecem ela, pelo amor de Deus, a gente se inscreveu no canal da Tiffany, porque ela é maravilhosa. E também tem um outro livro que eu vou ler ainda esse mês, só que é meio segredinho ainda, porque é um projetinho que eu tô pensando em fazer, os passarinhos tão que tão, hein? Um projeto pessoal, mas, nossa, eu tô muito empolgado com isso, mas se eu conseguir fazer essa leitura, se der tudo certo em relação a esse livro, eu vou trazer mais pra vocês sobre ele. Então, se você não é inscrito aqui no canal ainda, eu convido você a se inscrever pra receber todos os vídeos novos, ativa o sininho, também já dê like nesse vídeo pra ajudar com que o YouTube divulgue ele pra mais pessoas. Então vem comigo pra ver, eu leio durante esse vlog, ver o que eu vou achar dessas leituras. E aí 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 Para esse vlog eu só tô pegando uns ângulos estranhos e umas luzes estranhas, né, com esse sol aqui batendo. Mas enfim, eu queria dizer pra vocês que ontem a live lendo junto com a Thaís foi maravilhosa, com os sprints de leitura. Gente, vocês foram muito incríveis, muito, muito obrigado a todo mundo que foi lá assistir. Sério, gente, foi muito legal, foi muito divertido, passou muito rápido. E se vocês tiverem ouvindo muito barulho é porque tá tendo muito vento aqui, tá previsto um ciclone aqui em Santa Catarina de novo. Mas é isso aí, eu fiquei bem feliz com o resultado da live de ontem e a gente vai fazer mais. A gente já tá programando aí o dia e em breve a gente avisa. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que ontem durante a live eu li o Soap. Como ele tem bem poucos diálogos, assim, eu consegui ler ele em um sprint só, sabe? Tipo, li ele inteiro. Tem 108 páginas e eu amei, dei 5 estrelas, eu achei muito fofinho. Sabe, gente, muito legal. Ele fala do dia a dia de um casal a partir do momento que eles vão morar juntos. E como que é o dia a dia deles, se respeitando, se entendendo e cada um com os seus limites, sabe? E a arte é muito linda. Ai, gente, eu recomendo demais. Foi muito fofo isso aqui, eu adorei. A última vez que eu vi ele tava bem baratinho na Amazon. O link vai tá ali embaixo se vocês quiserem comprar. Lembrando, se vocês comprarem pelo meu link, vocês me ajudam muito porque eu ganho uma pequena comissão. Aí ontem, durante a live, eu li mais um pouco de Anne Frank. E também depois da live eu li mais um pouquinho. E eu tô gostando bastante do livro, só que ele é um livro com uma leitura muito diferente, né? Por ser diário, ser um livro de não ficção. Por ser uma história real, assim, é uma coisa que impacta de uma forma diferente a gente. E tá muito barulho de vento, né, gente? Meu Deus. Então eu acho que eu vou pegar mais um outro livro pra ler. Então vocês vão ver eu pegando outro livro pra ler durante esse vlog. E talvez seja um livro que eu comprei e que eu acho que vai chegar durante as gravações desse vlog. Então é provável que se tudo der certo, tenha um unboxing no meio desse vlog. E vocês saibam o que eu vou ler, eu vou tirar do plástico, tudo e começar a ler. Inclusive, é o último livro de uma trilogia. Aí eu tava aqui até agora fazendo os trabalhos da faculdade, lendo um artigo sobre wayfinding pra matéria de design promocional. Pra quem não sabe, eu curso design gráfico. Tem um vídeo aqui falando sobre o meu curso, sobre primeira semana na faculdade. Vou deixar ali em cima nos cards. E agora há pouco também eu tava editando um vídeo da Thaís. Pra quem não sabe, eu edito os vídeos da Thaís, da Thaís Bergman, que fez a live comigo. E agora eu vou ler mais um pouquinho. Eu acabei de tomar um chá. Essa minha caneca que eu adoro aqui. Essa caneca do Gato Risonho em Jalice. Tomei um chá mate agora. É engraçado que o chá mate, quando você coloca leite, ele fica com gosto. Que é uma mistura de café com chá. Enfim, só queria comentar essa coisa aleatória mesmo. Então agora eu vou ler um pouquinho de Anne Frank. E depois eu vou fazer um outro trabalho da faculdade, mais tarde. Que é um trabalho da disciplina de design editorial. Que eu não sei ainda como eu vou fazer. Mas como é um trabalho mais diferente, assim, se ficar legal, eu vou mostrar pra vocês depois. E aí Gente, ontem eu falei que eu tava esperando chegar uma encomenda aqui da Amazon. De uma coisa que eu comprei numa promoção. Que provavelmente eu colocaria na próxima leitura. Não lembro se eu falei isso, mas se eu não falei, estou falando agora. Pra intercalar com Anne Frank, eu vou ler um desses livros que chegou. Nesta caixinha aqui, que eu vou fazer um unboxing pra vocês já já. Mas só antes eu queria falar que eu passei da metade do diário de Anne Frank. Que eu tô na página 126 de 191. E eu vou tentar dar uma acelerada nele hoje, assim. Não sei se eu vou terminar ele hoje, porque eu quero começar a ler o livro que chegou da Amazon. Que é o último de uma trilogia que eu estou ansiosíssimo pra saber como que vai ser o final. Eu amei o primeiro, gostei muito do segundo. E espero que esse terceiro termine, assim, satisfatoriamente. Mas o que eu posso falar de Anne Frank até agora é que o livro realmente tá muito bom. Mas alguns momentos, assim, por serem mais repetivos, aquilo que ela tá vivendo lá naquele esconderijo e tal. Chega a ser um pouco cansativo. Mas é muito legal ver como que ela e todos os familiares, todas as pessoas que estão lá naquele esconderijo convivem entre si. E agora ela tá meio, assim, apaixonadinha, vamos dizer. E ela tá um pouquinho melosa e tal. Mas é bem legal ver isso, ver ela narrando esse tipo de coisa. Eu tô gostando bastante, assim, disso. E saber mais notícias da guerra, assim. As coisas como foram acontecendo no dia a dia, sabe. É bem interessante saber isso. É triste, é sofrido. Mas é muito interessante saber como que foi pra uma pessoa vivenciar aquele momento. Que é uma coisa que eu sempre fiquei pensando. Poxa, será como que foi viver, né. Essa época, assim, esses momentos. E é muito interessante ver isso pelos olhos de uma criança, né. Uma pré-adolescente, agora que ela tem 14 anos. E de uma judia, né. Inclusive, eu tô agora. Deixa eu ver aqui. Em 17 de março de 44. Então já faz mais de um ano e meio, se eu não me engano. Que ela tá no esconderijo. Um monte de coisa já aconteceu. O esconderijo, a parte de fora dele, já foi assaltado algumas vezes, sabe. Acontece um monte de coisa, assim. Apesar de ser uma coisa mais de dia a dia, uma coisa mais de diário. Acontece, sim. Bastante coisa. E tem toda a questão deles com a comida. Às vezes comida faltando um pouco. Quem poderia fornecer comida pra eles. Que acontecem algumas coisas, sabe. Então, tem toda essa delicadeza. Todos esses detalhes, assim. São narrados pela Anne de uma forma muito legal. E eu fico até pensando assim, gente. Quando eu terminar esse livro, que nota que eu vou dar, sabe. Eu não faço ideia nenhuma. Porque, apesar de ser uma leitura cansativa. Dá um pouquinho de sono, às vezes. Mas não tem como eu avaliar num sentido de história, por exemplo. Porque é uma não ficção, sabe. Então eu fico, meu Deus. É uma coisa real. É uma história real. Então, não é assim. Um livro, sei lá, científico. Que a gente avalia a escrita do autor e tal. É a história dela. Eu fico, meu Deus. Que nota que eu vou dar. E vamos de unboxing, né, minha gente. Essa caixinha. Tem dois livros aqui. E bora lá, abre. E vamos aqui tirar o primeiro livrinho. Que é o Profundezas. Esse é o terceiro e último livro da série Sereias. Ele tava em promoção por R$9,90. Gente, eu acho essa capa muito bonitinha. Eu sei que ela é um pouco estranha. Mas eu achei ela bonita. Eu já vou tirar do plástico pra mostrar pra vocês. Eu paguei, como eu falei, R$9,90. E também consegui comprar o primeiro por R$9,90. Mas ele não veio nesse pacote aqui. Ele vai chegar ainda. Vai faltar só o segundo, que tava bem caro. E o outro livro, que também tem aqui nesse pacote. É o Despertar. Que é o terceiro livro da trilogia Abandona, da Meg Cabot. Que fala sobre mitologia grega. Que é um reconto do mito da Persephone e do Ad. Só faltava esse livro pra eu terminar de ler. Eu li o primeiro no físico. O segundo no Kindle. E aí o terceiro eu quis comprar porque tava R$9,90, gente. Eu tava sempre olhando esse livro. Ele tava sempre, sempre, sempre R$35. E daí do nada ele apareceu R$9,90. E pelo Prime. E eu acredito que esse vai ser a minha próxima leitura. Que não tava planejado. Não tava na minha TBR, né. Mas como ele tava por R$9,90. Eu já vou colocar ele na frente dos outros. Porque é uma trilogia pra terminar, né. De repente trazer vídeo sobre a trilogia pra vocês. E aí eu vou intercalar ele com o Diário de Anne Frank. Então, eu tirei aqui do plástico. Gente, eu acho realmente essa capa muito bonita. Eu acho esse olho aqui muito bizarro. Mas muito legal. Gosto desse efeito aqui. E eu vou tentar não olhar muito dentro do livro. Assim, só dar uma passada aqui na diagramação. Porque como eu não li nenhum ainda, né. E eu comprei o terceiro. E comprei o primeiro que ainda vai chegar, né. Porque eu quero fazer um vídeo especial sobre livros de sereias. E eu amo sereia. Vocês sabem que, né. Adoro livros de sereia. Adoro histórias de sereia. Essa aqui é a autora. É a Trisha Rayburn. Não sei se tem que pronunciar o nome dela. Mas é isso aí. A diagramação do livro, como eu falei, por dentro é normal. Parece que... Nossa, gente. Onde que a Amazon encheu esse livro que tá sujo desse jeito? Tradução de Fáu Azevedo. Primeira edição de 2013. Meu Deus. Faz tempo, hein, gente. E aí a minha próxima leitura. Que vai ser O Despertar, da Meg Cabot. Ou Meg Cabot, se eu nunca sei como que fala o nome dela. Acho bonitinha essa capa. Eu gosto muito de todas as capas da trilogia. E esse livro aqui eu acho que é o maiorzinho até agora. Aqui é a Meg Cabot, maravilhosa. E cada capítulo, ele tem um trecho de algum livro do Dante. O primeiro é de Inferno. O segundo eu não lembro. E o terceiro aqui é de Purgatório. Isso aí. Diagramação bem de boinhas, fonte grande. E bora começar a ler isso daqui. Gente, hoje então, mais pro começo do dia ali. Eu acho que umas duas e pouco da tarde. Eu comecei a ficar bem tonto. Voltou umas tonturas que eu tinha. E aí eu acabei não lendo. Eu fiquei quietinho e tal. Depois que eu melhorei, eu fui fazer o trabalho da faculdade. Tinha um trabalho pra fazer de modelagem digital. Que a gente tá modelando uma cabeça e tal. Lembrando que eu faço faculdade de design. Aí agora eu fui entrar no canal pra dar uma olhadinha nos comentários. Pra responder comentários do vídeo novo, do último vídeo. Que foi o vídeo de unboxing, inclusive. Vou deixar ali em cima nos cards pra vocês assistirem o unboxing. Que ficou muito legal. E gente, o canal chegou a 9 mil inscritos. Eu não acredito. Finalmente chegou a 9 mil. Eu tô muito feliz. Agora a minha campanha, o meu grande desejo, o meu grande sonho é chegar a 10 mil até o final do ano. Quero muito, muito, muito chegar a 10 mil. Quem sabe a gente consiga, né? Então eu conto com vocês. Se vocês estiverem gostando desse vídeo, gostam do conteúdo aqui do canal, compartilha nas suas redes sociais. Compartilha pro pessoal saber que o canal existe. Saber da minha existência aqui. Então sempre que possível, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais. Isso vai ajudar muito, muito o canal a crescer. E eu ainda tô aqui assim pensando, gente. 9 mil inscritos. 9 mil pessoas. Gente, 9 mil pessoas. Se inscreveram nesse canal. Eu tô muito feliz. Muito, muito, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu. A gente e vocês são demais. Obrigado mesmo. Gente, ontem eu acabei lendo mais um pouco de Anne Frank. Eu li até a página 151 de 191. Então faltam exatamente 40 páginas. Ó, tô bem no finalzinho. A história teve bastante avanços, assim. Bastante coisas diferentes aconteceram lá. A gente tá sabendo mais coisas que estão acontecendo na guerra, né? A política geral. Mais coisas dos personagens também. Agora a gente teve mais sobre a irmã da Anne Frank, que é a Margot. E aconteceu uma coisa muito, muito legal, assim. Tipo, meio fofinha, sabe? Pra Anne Frank. Eu adorei isso. Aí como eu tava lendo Anne Frank. Daí como também ontem eu fiquei cansado. Porque teve muitas horas de aula. Da aula de modelagem. Então acabou que eu não consegui iniciar o Despertar da Meg Cabot. Então eu só li mesmo o Anne Frank. E antes de dormir eu li dois capítulos de um livro que eu comecei a ler no Kindle. Só que por enquanto esse livro que eu tô lendo é segredinho. Quando eu terminar, aí eu venho contar pra vocês. Talvez num outro vlog ou num outro vídeo qualquer. Enfim, então fiquem ligados porque... Ai, gente, eu nem acredito que eu tô lendo esse livro. Sério. Eu tô assim... Uau. Mas vamos então pra mais uma parte do unboxing. Porque chegou finalmente a outra caixinha, o outro livro que faltava. E eu vou mostrar pra vocês agora. Olha só. Então o último livro, que foi um livro que eu paguei R$9,90. É o Sereia, que é o primeiro livro da trilogia que eu comprei lá, o Profundezas, né? Agora falta só o segundo. Tem mais uma vez esses olhos bizarros. E vamos tirar do plástico. Então, gente, tirando o brilho, né? O resto da capa é fosca. E esses olhos da sereia devem assustar a noite, né? Imagina isso aqui me olhando de noite. Na diagramação não tem nada diferente. Gente, a letra é muito grande. Gosto assim. E é isso aí. Gente, eu terminei, finalmente, o diário de Anne Frank. Uau. O final é meio, tipo... Eu fiquei... Quero saber o que aconteceu com a vida dela depois disso, sabe? Porque foi, literalmente, a última coisa que ela escreveu pro diário, né? Então, sei lá. É muito doido. E eu continuei agora à noite a leitura de um livro que eu não vou falar pra vocês ainda qual que é. Mas eu tô em 12% dele. Tô bem feliz com a leitura. Eu acho que agora, antes de dormir, eu vou começar a ler O Despertar, da Meg Cabot. Porque eu não sei se eu vou conseguir ler O Feito de Fumacioso agora. Porque eu vou ler ele em conjunto com a Tiffany. E ela tá participando da Spring Read, da Kabuki. Então, como ela colocou muita coisa na tibia dela, eu não sei se ela vai conseguir ler O Feito de Fumacioso comigo esse mês. Então, eu não sei se eu vou ler O Feito de Fumacioso esse mês mesmo. Mas eu vou tentar. Vou ver com ela, ver se ela vai conseguir ou não. E aí, depois eu digo pra vocês se a gente conseguiu se organizar ou não. Mas, enquanto isso, eu vou lendo esse livro que eu tô em 12%, que eu ainda não vou falar qual é. E O Despertar, eu acho. E daí, depois, eu vou ler O Nosso Último Verão, da Thais Bergman. Que é uma booktuber, né? Que eu já tinha falado pra vocês. E que eu tô bem ansioso pra ler. E ainda tem o quarto livro da série Academia de Vampiros. Que eu tenho que ler também esse mês. Mas eu vou deixar pro final, lá pro finalzinho do mês. Porque ele é um livro grande e tal. Eu não sei, eu tô muito na vibe agora. Não sei nem se eu vou ler de certeza esse mês. Acho que essas eram as atualizações que eu tinha pra fazer pra vocês agora à noite. Então, acho que eu vou começar a ler O Despertar. Vou dar uma olhadinha na Amazon agora. Ver se tem algum livro de promoção, alguma coisa. Dar uma olhadinha em vídeos de YouTube. Ver se eu coloco alguma coisa em dia. Porque tem um monte de vídeo atrasado pra eu ver de booktubers. Ai, Deus. Mas eu acredito que agora eu vou ler. Gente, aqui na minha cama, ó, tem uns... Opa! Assim, tem que apontar. Tem uns resquícios ali da foto que eu acabei de tirar pra postar lá no Instagram. Do livro Estamos Bem, da Nina Lacor. Vocês já podem ir lá no meu Instagram. Porque a foto já saiu, né? Então vão lá pra ver essas fotos. Porque, gente, eu tô muito, muito orgulhoso dessas fotos. Eu acho que eu nunca tirei fotos tão lindas na minha vida. Sério, eu fiquei assim, muito, muito encantado com o resultado. Meu Deus. E eu fiz também uma resenhazinha, assim. Então vão lá, dá um apoio, dá uma força pra esse post. Pra que a Plataforma 21 veja, né? Pra que a autora veja, de repente. Eu iria adorar porque... Ai, gente. Foi um livro cinco estrelas favoritado. E, meu Deus, um dos melhores do ano. E também queria dizer que continuei lendo no Kindle o livro que eu ainda não vou contar pra vocês. Qual é o tal do livro secreto. E eu li bastante ontem. Fiquei bem empolgado. Porque tá dando tudo certo. E vocês vão saber em breve. Também queria dizer que eu comecei a ler, então. O Despertar. Que é o terceiro livro da trilogia Abandono da Meg Cabot. Eu li só um capítulo. Então tô na página 17 ainda. Mas eu não lembrava que tinha acontecido uma coisa depois da minha última lembrança do último livro que eu tinha lido. Não sei se deu pra entender isso. Mas no segundo livro eu achava que tinha uma última cena e que acabava ali. Mas não. Aconteceram mais coisas naquele livro, no segundo livro. E aí as coisas continuaram a partir disso aqui, né? Mas enfim, já relembrei. E eu já conversei com a Tiffany, né? Minha amiga que vai fazer a leitura conjunta comigo de feitas de fumaça e osso. E ela disse que por ela não tem problema. Que a gente pode começar já. Mesmo ela estando participando da maratona. Então vou ver se eu já consigo começar. Mas provavelmente eu já vou encerrar esse vlog logo. Acho que eu vou encerrar hoje é quinta-feira. Talvez eu encerre ele amanhã, no início do dia. Não sei se eu vou começar o feita de fumacioso até lá. Mas provavelmente eu vou fazer um novo vlog pra iniciar o feita de fumacioso. Ah, e eu também queria aproveitar pra falar pra vocês que eu terminei de fazer o trabalho de modelagem digital da faculdade. O resultado ficou satisfatório. Estou contente. E também queria falar mais uma coisa pra vocês. Que desde o dia 31 eu fiz uma compra. Que eu queria que chegasse aqui. Fiz uma compra pelo Mercado Livre. E os correios não entregaram até hoje. 17 dias. Porque hoje é dia 17 de setembro. Enfim, vou mostrar pra vocês agora como que ficou a modelagem digital da cabeça que a gente tá fazendo, né. Que a gente tá modelando na aula de modelagem digital. Eu falei muitas vezes modelagem digital na mesma frase. Ficou estranho. Mas é isso aí. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Gente, então. Essa aqui é a cabeça que eu fiz. A gente fez pedacinho por pedacinho. Na verdade é a metade da... Opa, metade da direita aqui que a gente fez. Porque a metade da esquerda é um mirror, né. Que seria tipo um espelho. Então tudo que a gente faz na direita é feito na esquerda também. E daí eu fiz os olhos aqui. Os negocinhos aqui, né. Os buraquinhos e tal. Inclusive do nariz também. Ó, os buraquinhos do nariz. A boca com o volume. A orelha com o volume dela. Enfim, aqui a parte superior. E gente, deu muito trabalho. Mas eu consegui fazer. Estou feliz que eu consegui. E vou já entregar lá no material didático do site da universidade. Bom, agora eu vou começar a editar esse vlog. E aí eu acho que eu vou ler mais um pouquinho de despertar depois. Falar mais um pouquinho com vocês sobre ele. Nossa, eu acabei de lembrar. Meu Deus, eu sou muito tanso. Eu acabei de lembrar que eu tenho que ir na minha médica da lente amanhã. Buscar minha lente rígida nova. Pra quem não sabe, eu tenho ceratocone. Que é uma doença degenerativa da córnea. Tem um vídeo aqui no canal, que inclusive é o vídeo mais visto do canal. Que eu falo sobre esse problema, né. Como que é e tudo mais. Vou deixar ali em cima nos cards pra vocês quiserem assistir. Então eu vou editar quase tudo que eu consegui hoje do vlog. E talvez eu encerre ele hoje à noite. Pra poder postar ele amanhã. Porque amanhã vai ser corrido. Porque eu vou ter que ir lá na médica. E é no centro. E é longe. E é isso aí. Bora lá. Adiantar isso daqui. Depois ler um pouco e falar mais pra vocês da leitura. Afinal, isso daqui é um vlog de leitura. Gente, então passando pra dizer pra vocês. Que eu li mais um pouquinho de despertar da Mike Cabot. Eu li mais um capítulo. Tô na página 27. E é incrível como essa altura faz a gente já se encantar. Pela escrita dela. Pela história. Deixar a gente totalmente imerso. Logo no começo, assim, do livro. E eu não sabia que eu tava com tanta saudade dessa história. Desses personagens. Dessa narrativa dela. Inclusive, depois de ler isso aqui. Eu quero procurar mais alguma coisa da Mike Cabot. Pra continuar lendo. Não ficar muito tempo sem ler ela. Porque, nossa. É muito bom. A história aqui também tá, assim, muito, muito legal. E eu tô bem curioso pra saber. Como que ela vai amarrar todas as pontas aqui. Como que ela vai finalizar essa trilogia. Porque tem muita coisa pra resolver aqui ainda. Muita, muita coisa mesmo. E muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não esqueça, por favor, de clicar em gostei. Clicar em gostei vai fazer com que o YouTube divulgue esse vlog pra mais pessoas. Se vocês gostam de vlog, né? Então, deem o gostei. Também se inscrevam no canal. Cliquem ali embaixo no botão inscreva-se. E também ativem o sininho das notificações. Que aí sempre quando tiver vídeo novo aqui, o YouTube vai notificar vocês. E só lembrando mais uma última vez. Que ali embaixo na descrição vai ter o meu link geral da Amazon. Caso você queira comprar qualquer coisa na Amazon. Comprando pelo meu link. Você me ajuda muito porque eu vou ganhar comissão. E por comprar por esse link, você não vai pagar nada a mais por isso. Sua compra vai ter o mesmo valor. Então, essa é uma forma de patrocinar o meu trabalho sem que você gaste nada a mais. E é isso então. Eu vou continuar trazendo mais vlogs pra vocês. Como vocês pediram. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!